Salve, galera! Tranquilão! Basicamente o episódio final de toda a guerra. Espero que vocês curtam esse ao vivo. Espero que vocês estejam comigo aí nesse ao vivo, porque... Bom, as coisas vão ser bem difíceis daqui pra frente, porque... Logo, logo acaba nossa felicidade, né? Essa é a truque. Eu não estou tão feliz durante muito tempo. Toda vez alguma guerra acontece uma merda. Bom, eu acho que isso aqui não vai ser diferente. Hoje eu estou totalmente preparado. 11 maçãs douradas do Cap comigo. Eu tenho ainda 60 da Ki-Blox pra abrir. E, mano, nada pode dar de errado. Eu, CrazyCrinzo. O CrazyCrinzo tem a expressão do som, que é muito forte. Eu, pelo Trovão, que é muito forte também. Eu posso tentar zerar a saga mais uma vez agora, usando ela pra ficar mais forte ainda. E o Crazy, bom, ele tá com a expressão da besta, que é bem poderosa. Então, vamos lá logo, porque as coisas vão ser bem interessantes nessa final. Bom, momento final, hein, Crazy? Finalmente. Você tem armadura? Tenho, você precisa ir? É que eu tenho bastante. Não, eu tenho bastante. Eu ia te oferecer. Vem cá, cadê o Crinzo? Calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixar a minha armadura mais completa, que minha armadura tá quase quebrada. Aí, pronto. Cadê o Crinzo? Porque ele é a inspiração do som, né? É o que combava com a minha. Cara, o Crinzo falou que ele não consegue vir hoje na final do guerra. Na final? Deixou tudo nas nossas mãos. Na final? Sim, ele deixou tudo nas nossas mãos. Meu Deus, velho. Porque ele falou que ele confia no nosso time. Na final? Na final, cara. Foi a mesma reação com o time. Caraca, dois, dois, só eu e você contra quatro Onis? Contra quatro Onis. Santo. Ele deixou, ah, ele deixou os bagulhos dele no baú, pelo menos no início aqui, né? Sim, sim, acho que sim. Ele falou que ia deixar, ele falou que ia. Ah, ele deixou. Bom, então agora chegou o momento, né, Crazy? O que você acha que a gente pode fazer? Ó, é o seguinte, eu zerei a saga duas vezes usando a respiração do trovão, tá ligado? Eu tô bem forte com ela. Então, assim, eu já tô bem forte com qualquer coisa. Se eu pegar essa respiração aqui, eu vou ficar muito poderoso. Você quer tentar fazer o combo de trovão, você utilizar trovão e eu utilizar do som? Pode ser, você acha melhor? É, eu acho que consigo zerar mais uma vez utilizando a do som. É mais apto ter eu zerar do que você zerar, essa é a verdade. Pode ser, tranquilo. Eu zerei só uma vez só. É bom, você zerou duas uma vez a mais, já é muita diferença. Tem a marca, então toma isso aqui, ó. Pega essa respiração aí. Beleza. Eu vou pegar a do Crimson. Como eu já tenho a marca do Iorite, eu consigo usar qualquer merda, eu sou forte pra caramba. Meu Deus, mano. Cara, vai ser pauleira? Cara, vai ser pauleira? Vai ser extremamente difícil, mano. Sim, vai ser muito difícil. Onde que ele usava a bandana? Ah, na cabeça que ele usava a bandana. Ele nem usava a bandana, então? Cara, não, ele usava, só que... Ele retirava a marca. Sei lá, sei lá o que o Crimson fazia, ele era doido. Ele retirava a marca pra usar a bandana. Caraca. Ele é doido, é o Crimson, é o Crimson, ele é doido. Mano, eu usei essa respiração uma vez, velho. E na vez que eu utilizei, vocês me falaram que era muito mais forte a do Trovão, velho. Ó, eu tô testando agora a do Trovão. Ah, a do Trovão é bom você utilizar apenas com a roupa das Slayers, viu? E você zerar a saga pelo menos uma vez pra ela ficar forte. Com essa roupinha que você tá aí? Uhum. Calma aí, deixa eu pegar aqui o bagulho. Tá, beleza, tá aqui. 60. Mano, eu tenho 11 Caps, velho. E você... Nossa, cara, nenhuma, mas eu tenho Lucky Block pra abrir. Quer tentar abrir as Lucky Block aqui? Ah, eu acho boa. Então eu vou dividir, tá? Eu tenho 60 Lucky Blocks. 60? Eu tenho 30. Também. Não, pega mais você então, pra você conseguir pegar a Cap. Beleza. Bom, a gente vai ter que ser rápido, viu, mano? Eu vou começar a zerar a saga. Se sobrar tempo, eu abro as Lucky Block. Quer ficar com as Lucky Block pra você? Ah, não, não. Você que sabe, você quer que eu abro? Você também. Você quer que eu abro? Mano, não, você vai ter que fazer a mesma coisa, velho. A gente não tem tempo pra abrir o Lucky Block. Agora que eu parei a pensar. Beleza. Você também não tem tempo pra abrir o Lucky Block, mano. Porque se você parar pra abrir o Lucky Block, você não vai conseguir zerar a saga. É, então vai ser bom zerar a saga logo, né, velho? É, é bom... Começa pela saga, começa pela saga. Beleza, eu vou começar pela saga. Eu vou tentar zerar pra ficar mais forte essa expiração aqui. Eu vou estar um pouco mais fraco agora, então eu vou demorar um pouco mais pra zerar a saga. Tá, eu vou zerar aqui a minha também. Beleza. A gente... Ó, anoiteceu, a gente se encontra. Nossa, eu tô muito mais fraco, velho. Pode ser, então, anoiteceu, a gente se encontra? Começou anoitecer, a gente se encontra, mano. Beleza, eu vou estar aqui pela esquerda. Qualquer coisa, só mandar um ponto no chat. Beleza, beleza. Caraca, que problemaço, moleque. Eu tô muito mais fraco agora, mano. É, a espada dele é muito forte. Pô, o bom foi, pelo menos, que o Krins deixou as coisas dele pra trás. Se ele não tivesse deixado, seria muito mais difícil, mano. Nossa, mas, mano, 2x4, isso é uma missão quase impossível. Ganhar de... Ganhar de 4 Onis, velho. E eles vão estar tudo com coisa muito forte. A respiração do som, até onde eu vi, seria a mais forte até agora, tá ligado? Tipo, porque o Krins estava utilizando ela e ele estava matando muito Oni muito fácil, velho. Meu Deus, exame final, mano. Agora não é hora, não, mano. Não preciso de fazer exame final, não. Eu posso pular isso, né? Só tenho que matar o Oni lá. Vou matar a merda do Oni do exame final. Só tenho que matar esse Oni fraco aqui. Cadê? Tá por aqui. Aqui, achei. Pronto, matei já. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Mano, vai ter que ser uma missão... Uma missão não, né? É uma... Mano, literalmente... Mano, vai ser... Nossa, eu tô muito mais fraco, cara. Cara, vai ter que ser, literalmente, contra o tempo e contra todos, mano. Caraca, vai ter que ser muito contra o tempo e contra todos, mano. Eu tô muito, muito, muito mais fraco do que eu tava. Nossa, talvez seria melhor ter ficado com a respiração Trovão, velho. Pior que eu queria testar essa aqui, tá ligado? É... Não, deu dano. É, o dano é forte. É, o dano é forte. O dano é bem forte. É, o dano dela é bem poderoso, mano. E olha que eu usei só a primeira forma. O dano dela é bem forte. É bem, bem fortezinho o dano dela. Se acerta, é bem forte. Eu tenho que ver a forma certinha que é a que o Cris usava. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui, essa aqui é a mais forte. Essa forma aqui é a mais forte dele. Literalmente, essa forma aqui é a mais forte dele, mano. Eu acho que é essa aqui. Tem uma outra também que ele dá um boost muito agressivo, que ele fica rápido pra caramba. Essa aqui também é bem forte, mano. Mas eu acho que a... A... Nossa, a outra forma vai ser bem melhor. A quarta. Porque se eu usar aqui dali, eu vou perder minha speed, eu não vou ficar rápido. Aí eu tô ferrado. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Tá, eu vou ter que sobreviver à base da quarta forma. Pelo menos a do Zenitsu, quando eu... Quando eu... Bom, pelo menos essa aqui eu vou enxergar o que eu tô fazendo. Eu não vou ter problema de não enxergar o Ni. Nossa, mas eu tô muito mais fraco. Se eu conseguir zeraçar alguma vez, só vai ser muito bom, velho. A respiração é forte. Caraca, mas o Cris usou o pior momento pra abandonar a gente, né, velho? Caraca, o que será que aconteceu? Que ele não pôde aparecer. Porque, sinceramente, mano. Numa batalha final, um dos nossos mais fortes tem ido embora, velho. Ele só era... Mano, ele era praticamente o mesmo... Ou era o mesmo nível de força que eu, ou era um pouco mais forte do que eu, velho. Ele era muito poderoso. A respiração dele deixava ele muito forte, mano. Agora sim, ele vai ser muito treta, velho. Como que a gente ia fazer pra ganhar isso aqui de maneira... De maneira, bom, mais suave. Com ele era muito mais fácil. E outro, tinha o Breno também. O Breno não apareceu. Caraca, acabou que gastou eu e o Cris no final das contas, velho. Nossa, 4x, mano. Vai ter... Ou as capas vão ter que me salvar, velho. Literalmente, as capas vão ter que me salvar, mano. E eu tenho que conseguir terminar logo a saga. Eu tenho que conseguir terminar a saga o mais rápido possível pra eu conseguir ficar um pouquinho mais forte. E ter um pouquinho mais de força. Porque a minha respiração mesmo... Do trovão, acho que era mais fácil zerar a saga com a do trovão do que com isso aqui, velho. Só que pra eu ficar forte, eu tenho que zerar a saga utilizando a do sol, né? Essa é a merda. Meu Jesus Cristo, cara. Problema. Qual missão eu já tô? Já nove. Ah, velho. Caraca, eu não vou conseguir abrir minhas deck bloc. Eu não vou conseguir pegar cap, cara. Eu não vou conseguir. É oficial. Eu não vou conseguir. Tá difícil de matar um lu inferior, velho. Imagina pra chegar agora num superior. Vai ser quase impossível, mano. Pra chegar no inferior e conseguir abrir as deck bloc. Cara, mano, esse guerra aqui vai ser muito complicado. Eu e o Crazy vai ter que se juntar muito bem pra batalhar contra eles, velho. Se a gente for separado, a gente vai perder. Se qualquer um de nós dois morrer, um primeiro que outro, a gente vai perder também. Não tem jeito. Tipo, a gente vai ter que lutar junto até o final. Se um dos dois morrer, a gente perde. Literalmente. Se um de nós dois morrer, a gente perde, mano. Se eu morrer, ele perde. Se ele morrer, eu perco. Porque eu não vou conseguir derrotar todos os homens sozinho, velho. Sem o Crazy pra me ajudar. É impossível. É totalmente impossível. E eu e o Crazy, a gente tinha uma combinação muito boa entre o Som e o Trovão, velho. Que fazia qualquer Oni morrer. Agora, sem ele, vai ser muito improvável. Vai ser muito, muito difícil, velho. Nossa, eu tô na missão 11 ainda, cara. Tão nove missões ainda, velho. E a noite já tá chegando. Quando chegar a noite é o momento perfeito que os Oni vêm atacar. Nossa, tem que ser o mais rápido possível, velho. Eu não posso nem parar pra comer um pão. Essa é a verdade. Eu não posso... Opa. Ah, não, velho. Você não veio pra cima, né, amigão? Você não mandou dessa. Eu já tô sem tempo. E você vai lá e me manda uma dessa, mano. Pô, desce aqui, cara. Ah, que NPC burro, velho. Não é possível, mano. Caraca, que NPC burro, cara. Caraca, que NPC burro. Nunca pensei que ia estar xingando o Sanemi, velho. Eu gosto tanto de você, mas como NPC, tu é muito burro, moleque. Caraca, cara. Que NPC mula, velho. Muito jumento, velho. Caraca, muito, muito burro. Isso tem que ser antes de uma NTC, velho. Cadê o sol? O sol tá onde? Eu não tô vendo o sol. Eu não tô vendo o sol. Eu tenho que parar pra ver isso depois. Eu tenho que zerar essa saga antes de acabar a porcaria do... Antes do sol descer. É o momento que eu tenho que fazer... Que eu tenho que zerar essa saga. Pra eu ficar um pouquinho mais forte, pelo menos. Se não, eu tô ferrado. Sem minha... Sem... Sem... Nossa. Ah, eu não fiz isso de novo, mano. Ah, eu vou ficar lá em cima já, velho. Cara, você não fez isso de novo. Ah, meu Deus. Tá anoitecendo. Nossa, eu vou ter que batalhar de jeito que eu tô. Eu vou ter que batalhar de jeito que eu tô, mano. Tá anoitecendo. Eu vou ter que batalhar simplesmente de jeito que eu tô. A gente não tá anoitecendo? Ah, não. Tá sim. O sol tá ali do outro lado. É, o sol tá ali do outro lado. Pensei que tava... Eu pensei que não tava anoitecendo, mas tá anoitecendo. Boa, terminei. Nossa, coitado do Crazy, velho. Sinceramente. Coitado do Crazy. Coitado de mim. Coitado de todos, mano. Tá anoite... Ah, tá. Aí que é... Quando eu abro o bagulho de missão... Missão 11. Missão 11 ainda, velho. Nossa, olha o daninho que eu dou no... No inferior. Tem que ter 9k de vida, mas olha o daninho que eu... Mano, eu posso fazer... Eu posso fazer aquela mesma estratégia. Calma, mano. Eu vou colocar todos aqui. Tenho que fazer isso da maneira mais rápido possível. Tem um bagulho que spawn no Rengoku. Aí, pronto. Eles tão pegando fogo ainda. Tá, eu tenho que colocar todos, mano. Até chegar na saga final. Aí depois disso eu posso matar o... Eu... Eu ruxo. Faço o ruxadão. E com a ajuda do Rengoku eu tento matar eles mais rápido. Porque o Rengoku pode me ajudar. Missão 16. Missão 17. Ainda bem que eles tão pegando fogo ainda, né? O Rengoku tá ajudando. Quanto mais o Rengoku ajudar, melhor. Boa, merda. Essa bica virada pra minha cara, né? Vai ficar me atacando. Vai ficar me atrapalhando. Mas o que eu já tô atrapalhado aqui. Merda. O Kahn já tá caçando. Nossa, é só o Crazy não morrer, velho. Anoiteceu? Putz, anoiteceu. O Rengoku também sumiu. Ah, é isso, velho. É isso. Vai, vamos lá. Todos, todos de uma vez só. Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo. Isso, vem todo mundo, vem todo mundo. Vem todo mundo. Se eu conseguir matar todos, eu consigo ficar forte aqui. Eu tenho que conseguir matar todos aqui, velho. Todos, todos. Literalmente todos, mano. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Vai, usa a forma. Aí, agora já deu um dano absurdo em todo mundo, velho. Dá um dano absurdo em todo mundo. Boa, GG. Sacana, velho. Caraca, eu não consegui abrir uma Lucky Block, moleque. Eu tô muito na merda, mano. Vou ter que falar pro Crazy se esconder, velho. Porque se eles... Porque se eles pegar qualquer um de nós dois, a gente vai tá na merda. Cadê? Quarta forma. Não, não. Vai pra quarta forma, pô. Não é momento de bugar, não, mano. Caraca, eu nunca pensei que eu ia tá mandando o Crazy se esconder, velho. A coisa que eu mais odeio é se esconder. E eu tô tendo que mandar o Crazy se esconder, porque se ele não se esconder, ele pode morrer. E se ele morrer, a gente perde. Essa é a mais absurda. E se ele morrer, a gente perde. Vai, vamos lá, mano. Nossa senhora, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Zero essa saga logo, né, meu filho? Só zero logo essa saga, moleque. Só zero logo essa saga, mano. Cadê quem tá ali do outro lado? Ah, legal. Ele não vai vir me atacar, acho. Ele não vai vir me atacar, né? Ah, ele vai vir me atacar. Não, ele não tá vindo me atacar. Meu Deus, minha roupa já quebrou. Calma. Quebrou as duas. Ele não tá vindo me atacar. GG. Eu só tenho que continuar aqui no canto. Se eles focarem o Crazy e me ignorarem porque eu tô com essa respiração aqui, vai ser perfeito. Porque eu vou conseguir tempo suficiente pra matar todos os bagulhos aqui e ficar mais forte. Vai ser a burrice deles, velho. Porque o Drunk teve a oportunidade mais clara de me matar agora. Ele não usou. Ele não usou nem um pouco. Se eu conseguir matar todos esses duas aqui a tempo, eu consigo ganhar esse aqui junto com ele. Boa, respira, 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 moleque. Respira e dá dano. Respira e dá dano. Vambora. Eu não posso nem parar pra comer um pão porque eles já estão aqui na vila já. Respira e dá dano. Vai, vambora, vambora. Respira e dá dano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, é muito anime atacando ao mesmo tempo, velho. A Davi tá quase morrendo, o Han Tengoku tá quase morrendo também. A casa tá forte ainda. A merda do Hengoku tá atacando alguém ali, mas eu nem vi quem ele tá atacando, velho. Nossa, eu nem vi quem ele tá atacando, manda real. Eu não sei se é o Akasa que ele tá atacando ali, vai ser o último. Nossa, ele vem e se juntou aqui, legal. Nossa, ele não me atacando, tá perfeito. Mano, ainda bem que o Drunk foi muito burro, velho. Ele voltou, em vez de me atacar, ele voltou. Ele só ignorou. Tipo, ele viu que eu tô com um monte de olhinha aqui, ignorou. Voltou e deu meia volta. E ele tava de luz superior 1 já. Caraca, ele tá muito forte, velho. Nossa, se esse for o bagulho, então, no mínimo, o Khan deve estar de luzão. No mínimo. Nossa, eu tô perdendo vida, velho. Caraca, que merda, velho. Eu nunca vi essa barra de vida descer, velho. Eu tô vendo ela descer agora pela primeira vez. Merda, tem alguém ali. Beleza, é o Kratos. Calma. É só ficar pulando. Eles tão ignorando. Eles tão ignorando. Eles tão ignorando. Caraca, eles tão ignorando. Merda, o Khan chegou. Ele não vai ignorar, velho. Ele tá ignorando. Ele tá ignorando. Nossa, ele tá ignorando. Continue ignorando, amigão. Continua assim, velho. Não me ataca, isso. Continua assim. Continua assim. Continua assim. Nossa senhora, mano. Esse é o melhor cenário que eu posso estar, velho. Tá todo mundo de olho em mim. Eu tô sem... A merda é que eu tô sem vida. Eu não posso parar. Se eu parar, tem o risco de eu morrer. E eu tenho que derrotar todos esses daqui antes. Eles tão ignorando. Caraca, cara. Eles tão ignorando. Mano, isso aqui vai custar a vida de vocês, velho. Vocês tão ignorando pensando que eu tô fraco, mano. Caraca, eles tão ignorando pensando que eu tô fraco. Ou pensando que eu tô forte, não sei. Mas isso aqui vai custar muita vida de vocês, mano. Eles tão ignorando. Poxa, por que que ele... Mano, por que que ele tá ignorando, mano? Até agora eu não entendi isso. Por que que ele tá ignorando? Nossa, falta muito pouco, mano. Falta muito pouco. A respiração é muito forte, beleza. Mas tem um Oni já. Só continuar. Agora é só continuar. Agora é literalmente só continuar. Nossa, eu tô com muita pouca vida, velho. Caraca. Nossa, o Khan tá simplesmente ignorando, velho. Que otário. Caraca, que otário. Eu tô quase morrendo já. Na dúvida, eu tenho a Cap. Relaxa, eu não posso parar só. Se eu parar, eu tô morto. Nossa, minha respiração tá arregaçando aqui também. Tão os quatro juntos. Consegui fugir. É, eu sei. Tão os quatro juntos. Tão os quatro e mina. Não tem noção que tão os quatro juntos. Já era. O Kokushibu é o último. É, o Kokushibu é o acaso último. E assim eu vou zerar a saga. Eles tão ignorando. Nossa, eu tô quase sem vida, mano. Caraca, é muito forte, mano. Ainda bem que o Inglutu tá dando conta ali do outro. Caraca, eles tão simplesmente ignorando, velho. Mano, eu não posso tomar nenhuma medida... Nenhuma medida por enquanto que tipo, seja, sei lá. Vamos supor, atacar eles. Eu tenho que me aproveitar da inocência deles estar ignorando. Caraca, que cantar... Meu Deus, o Kanta de Muzan. Eu tenho que simplesmente só fingir que nada tá acontecendo. Ele não vai me atacar. Caraca, eu não posso parar. Essa é a merda. Ele não vai me atacar. Caraca, se ele não me atacar, eu vou ter zerado a saga. Se eu zerar a saga, eu vou ficar muito forte, moleque. Eu vou ficar tão forte com a inspiração do som que eu vou virar tipo... O Ashira mais forte já existiu, mano. Beleza, falta bem pouco, mano. Falta muito pouco, velho. Caraca, falta muito pouquinho, mano. Minha vida, meu Deus, velho. Minha vida tá quase esvaindo, mano. Eu tô quase sem vida nenhuma. Boa, Rengoku. Pelo menos você mandou a brava, moleque. Ele arregaçou a casa pra casa ficar com vontade da vida. Foi aí o Kokushibo. Beleza, foi o Kokushibo. Dropou até a espada dele. Vem de boa, cara. Como é que você tá, mano? Como é que você tá aí olhando eu acabar com a saga aqui? Ele saiu... Ele tá aqui do lado. Pensei que ele tinha saído de perto. Pensei que ele tinha saído de perto durante algum tempo. Bom, ele não vai me atacar? Nossa, por favor. Continua assim. Só 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 continua assim que falta só a casa, mano. Vou me fazer total desentendido, mano. Só continua assim que falta literalmente só a casa. Só continua nesse caminho que você tá tomando, hein. Continua nesse caminho. Quer conversar? Claro. Claro que eu quero conversar, mano. Não tem nenhum problema. Ah, tá. Então tá bom, né? Tô esperando que você terminar de matar a sua casa, rapaz. Você tá esperando? Tô, tô. De boa. Eu tenho paciência. Não tem problema. Eu tenho eternidade, entendeu? Aham. Mas você não. O quê? Não, Flávio. Você não tem eternidade, né? Eu não tenho o quê? É a eternidade inteira. Você tem uns 50 anos aí, viu? Ah, tá bom. Você tem eternidade. Você pode esperar, né? Aham, sim, sim. É, então tá tranquilo. Só esperou matar o Akasa. Não sei se você percebeu, mas foi tipo... Eu tenho que matar ele aqui. Ele tá batendo contra o Hengoku. Ele fica meio foda, né? Sim, sim, sim. Eu vou esperar aqui. Espera aí. Não é problema pra mim, não. Não é problema. Já que você quer tanto matar ele assim, pá. Tá, certo. Eu não sei se a estratégia é matando ele, mas tudo bem. É, você pode esperar. Você falou, então tá tranquilo. Sim, sim. Você não... Queria saber qual que é a sua estratégia. Oi? Queria saber qual que é a sua estratégia é matando esse homem aí. Nenhuma, pô. Você for ver o Akasa é uma missão, sei lá, a décima sexta missão. Então eu teria que fazer todas as outras, você não acha? Matar o... Verdade. Então. Matar o Akasa não vai mudar nada. Ah, matou ele, viu? Aquele estédio. Bacana, matou o Akasa. Show. Ó, o Hengoku vai louco em cima de você. Você é onino. Não vai. Nossa. Nem o Hengoku. Ele tem medo. Beleza. Agora é a hora, hein? Batalha final. Próxima mais uma revanche? Mais uma? É. Só muda que essa revanche aqui vai ser bem... Caraca, ele já vai vir já. Nossa, a revanche dele aqui vai estar muito ferrada, mano. Muito, muito, muito ferrada. Ele me deixou terminar a saga, velho. Eu estou muito mais forte do que era pra mim, tá? Preparado, amigão? Vai vir no X1? Vai vir no X1? Será esse cara aqui? Bom, se ele vier no X1, ele está ferrado, mano. Você me deixou zerar a saga, cara. Agora a situação vai ser totalmente diferente. Você pensava que o Akasa era o último? Pode vir. Você pensava que o Akasa era o último, mano? Na casa nunca foi o último. Só perdi todo o meu Ak-Block, mas fora isso. Fora isso, eu estou forte. Fora isso, eu estou bem forte. Merda. Pelo menos quebrei a armadura já. Boa. Fora isso, eu estou bem forte. Ah, está comendo cap já. Então, fora isso, eu estou muito poderoso. Cadê o Crazy? Eu tenho que me unir com o Crazy, velho. Cadê o Crazy? Cadê? Mano, pior que o Crazy correu. Eu estou sozinho. Não posso ficar sozinho. Caraca, mano. Eu tenho que achar logo o Crazy. Não tem como lutar sozinho, não. Eu estou forte, tá ligado? Mas em qualquer momento ele pode me matar. Então, não tem como lutar sozinho no meio, não. Caraca, cara. Cadê o Crazy, mano? Mano, ainda bem que eles são tudo... Nossa, eu vou pegar um por um. Real. Se eles estiverem separados, eu consigo pegar um por um. Calma. Merda, tem dois ali. Bosta. Tem a merda de um bicho me perseguindo, mano. Se eles estiverem separados, eu consigo pegar um por um. Boa. Já era. Eu dou bastante dano, tenho certeza. Se eles estiverem separados, eu consigo pegar um por um. Esse é o problema deles. Eles andam separados ou não andam separados? Matei! Boa! Matei! Matei um! Beleza! Mano, é literalmente só eles andarem separados. O cão eu deixo por último e o cão é mais forte, velho. Consegui matar o Akasa. A merda é que tem um drank de Kokushibo. Boa. Eles têm que andar sempre, cadê? Tem um separado. Mas eu precisava dar merda junto do Crazy, cara. Cadê o Crazy, velho? Cadê o Crazy? Oxi, tem três pessoas ali. Cadê o Crazy, mano? Cadê o Crazy, mano? Ah, legal. Lutando. Ah, não acredito, mano. Beleza, o Rony tá aqui. O Crazy tá no meio deles, então eu tenho que ir. Eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora, mano. A gente tem que unir as formas. Cadê? Crazy! Já era, pronto. Agora é a hora, moleque. Só vai. Só vai. Meu Deus, o Khan vai tentar matar ele. Merda. Calma. Caraca, mano. Eles são fortes pra caramba, velho. O Crazy tem que usar a merda da inspiração do raio. Por que ele tá com a besta? Meu Deus. Tá, beleza. Isso. Vem separado. Vem separado. Vem separado. Vem separado. Vem separado. Vem separado. Um por um que eu vou pegando um por um. Já era. Boa. Peguei outro. GG. Peguei outro. Consegui pegar outro. Caraca, eles são todos separados. Mano, o maior erro de vocês, velho, foi simplesmente ter feito a merda que vocês fizeram. Que foi merda. Mano, se eu e o Crazy ir no... Mano, o Crazy tem que usar isso. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Continua assim, continua assim, Crazy. Continua assim. Qualquer coisa eu tenho o Cap. Na dúvida eu tenho o Cap. Se eu posso comer... Verdade, eu posso comer uma Cap e ir pra cima deles. Assim eu fico bem mais forte. Com a Cap eu não vou morrer. Eu tenho o tempo do regen. Mano, os cara foi muito burro em deixar o... Mano, ele tá usando a merda da roupa. Que moleque burro. Usa a roupa das Nair Corps. Isso que eu falei pra usar. Ele tá morto. Mano, os cara vai matar ele, velho. Os cara vai matar ele. Eu falei pra ele usar 10 vezes a merda... Mano, ele tá usando a inspiração errada. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Vou matar ele. Eu não vou conseguir fazer nada. Caraca, mano. O Crazy é muito burro, velho. Caraca, por isso que não ganha nenhum guerra, moleque. Ah, beleza. Eu matei. Massa. 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 Ele já tava low life. Legal. 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 Massa. 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 Muito massa. Legal. O cara ficou... Mano, caraca, por que ele não usou a merda da inspiração, velho? Caraca, era tão simples. Era só ter usado a merda da inspiração um trovão, mano. Calma. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Não, agora só ferrou. Agora só ferrou, mano. Agora eu tenho que ir atrás deles individualmente. Peguei. Peguei. Nossa, porra. Peguei. Caraca, peguei. 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 Restou eu e o Kahn. De novo, mano. Caraca, que merda. Calma aí. Eu tenho 10 Caps ainda. Eu tenho 10 Caps ainda. Eu tenho 10 Caps ainda. Eu posso comer Caps pra cima dele. Eu tenho 10 Caps ainda. Vambora. Vem, moleque. Nossa, ele tá com a outra forma. E aí, amigão? Preparado? Toma. Beleza. Preparado? Preparado que o dano é forte, hein? Preparado que o dano é forte da inspiração. Você deixou terminar a saga na sua frente, mano. Foi seu maior defeito, mano. Você deixou terminar a saga literalmente na sua frente. Foi seu maior erro, mano. Caraca, que merda. Mas se o Chris tivesse usado a do trovão, mano, em vez de ficar trocando pra merda da fera, da fera é uma bosta. Parado. Vem. Eu tenho o Caps. Tenho o Caps ainda. Acabou o tempo. Acabou. Mas eu tenho mais. Eu tenho 10. Eu tinha 10 Caps, amigão. Se eu regene, é nada pra mim. Eu regene... Ah, ele tem Caps normal. Eu tenho 8 Caps do Caps. Eu tenho 8 Caps, mano. Toma. Toma. Boa. Merda, ele é muito resistente, mano. Caraca. Beleza, arranquei a outra parte da armadura dele. Ele não tem Caps. Boa. Mano, ainda bem que eu guardei Caps a merda da série inteira, velho. Se eu não tivesse guardado Caps a merda da série inteira, eu tava morto agora já. Boa. Continua, continua assim. Só respirar. Respira. Boa. Ainda bem que o Chris deixou essa respiração pra trás, mano. Calma. Boa. 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 Caraca. Essa merda é muito forte. Caraca, moleque. Boa. Meu Deus. Crazy. Caraca. Mano, eles foram os PVP mais complicados da minha vida. Mano, tu levou os 4. Mano, essa foi a inspiração. Sabe qual foi o buís que eles fizeram? Eles simplesmente deixaram eu zerar. Eu zerei a saga 3 vezes já. E o Kampen, só que o Akasa era a missão, sei lá, 16ª e eu já tinha matado todos os outros. Akasa era o último que faltava. Eu zerei a saga e consegui ter mais ou menos a força que, não mais ou menos, um pouco mais fraco, provavelmente, porque eu zerei a saga 2 vezes com a do Zenith, mas eu consegui ter uma força um pouco perto da que eu tinha com a Nitin Trovão, tá ligado? Só que agora eu consegui acertar muito mais fácil, porque a inspiração do som, ela dá vários hits. Então não era um som. Mano, eu acho que essa é a melhor, velho. Não tem como, é muito afilano. Mano, mas tu foi muito burro, velho. Era só você ter usado a merda da inspiração do Zenith, mano. Mas eu usei. Eu usei as duas. Mano, você tá usando a do Zenith com a porcaria da roupa do Inosuke, mano. Eu falei pra você 10 vezes, usa com a roupa... Nossa. Mano, olha isso aqui. É que quebrou. Mano, olha isso aqui. Quebrou. Olha isso aí. É que quebrou. Olha isso aí. Então, os caras quebrou a minha. A minha, mano. A minha tava a um ponto de quebrar, velho. Eu tive que... Ainda bem que, tipo assim, eu não consegui a presença da K-Block, mas eu tinha 11 CAPs. Nossa, que GG. Mano, eu só fui comendo. Literalmente. Eu fui comendo as CAPs e fui indo pra cima deles. Porque senão eu não conseguiria matar nem ferrando. Mano, você tem noção? Quando o Khan chegou, eu tava com 5 barras de coração batalhando contra os Onis. 5 barras. É que, tipo, não deu muito tempo. Quando deu de noite, já tinha, tipo, os 4 atrás de mim. Eu consegui me esconder. Então, é que nenhum deles... Eu não sei por quê. Eu não sei se foi por orgulho ou que merda. Ou se eles estavam rindo, achando engraçado. Mas nenhum deles me atacou enquanto eu tava fazendo a quest. Tinha, tipo, 4... É sério? Tinha 4 Onis ao meu redor. Nenhum atacou enquanto eu tava fazendo as quest. E eu tava com... Mano, que otários perderam por conta disso. E eu tava com... Exatamente. E eu tava com 4 barras de coração, velho. Se eles tivessem me atacado naquela hora, eu não conseguiria zerar a quest. Eu tava muito fraco. Porque eu tava demorando muito pra fazer a quest. Muito mais do que eu demorava. Porque antigamente eu consegui fazer a quest muito rápido. Eu tava demorando muito. Eu tava muito fraco. Eu tava muito, muito, muito fraco mesmo. Muito, muito fraco. E eu tava com 4 barras. E nenhum deles me atacou. Se eles tivessem me atacado, teria sido, tipo, o checkmate, mano. Eu tava, tipo, contando assim, velho. Se eles me atacarem, eu vou ter que correr. E vou ter que comer cap, tá ligado? Se eles me atacassem. Ainda bem que nenhum deles me atacou. Não, essa daqui você me carregou, Inês. Puta, você levou eu nas costas agora. Meu Deus, velho. Velho, era só você ter usado a respiração do trovão, velho. Do jeito que eu falei pra usar. O pior que eu tava usando, ó. Eu tava usando assim ainda. E tava dando, tipo, muito dano. Eu tava dando uns 4, tá ligado? Só que você não... Eu não sei se você percebeu, mas o Khan e o Drank tava focando em mim. Eu sei, velho, mas... Um tapa dele, ele tava tirando 3 barras de... Tipo, 3 barras. Ele tava arrancando bastante no meio de mim. Mas eu tava comendo um cap antes de chegar no limite, tá ligado? Tá ligado. O bagulho é que você tava... Eu vi você usando a merda da respiração do Zenitsu com a roupa do Dinosuke, velho. E eu sei que essa porcaria dá muito errado, porque a respiração perde o range. E eu vi você usando essa porcaria ali e me deu tanta agonia, mano. Tanta agonia. Porque quebrou a outra. Não, não era mais fácil ter usado nenhuma, mano. Porque essa respiração aí só funciona desse jeito, velho. Caraca, velho. Nossa, velho. Mas a doção é muito forte, mano. Não, salvou, né, velho. É, os caras... Mano, os caras... Ainda bem que o... Que o Quinzo deixou isso pra trás, velho. Eu tô vendo a diferença agora, tipo... Olha isso aqui. O quê? Olha a distância que eu tô indo. Sim, é por isso que eu tava puto. Porque você não tava fazendo isso. Simplesmente. Caraca, é porque eu pensei na proteção. Eu falei, mano, eu tô ficando sem armadura. Os caras tavam levando, tipo, 4, 5 barra... 4, 5 hotbar de vida. Mano, é... Véio, era o nosso último bagulho. Ou a gente morria lutando, dando os últimos tiros pra cima. Ou a gente, tipo, se defendia. Se defender não adianta a perna nenhuma agora, velho. A gente tava numa situação que era tudo ou nada. Era só atacar. Eu não fiz esse lado. Foi juvenil. Era tudo ou nada. Eu fui pro tudo ou nada, mano. Meu bagulho era capa e vamos embora. Eu fui pro tudo ou nada. Não, você carregou ainda. Você carregou. Você carregou o papo reto. Caraca, velho. Meu Deus do céu, velho. Bom, ganhamos mostrando pra esses bostas aí. Que... Bom, que eles não são merda nenhuma. Porque, sinceramente, traíram. O Drank traiu. Nossa, meu Deus do céu. O Drank... Não deu muito dano ou foi mal? Não deu dano. O Drank traiu. O Kratos traiu. O Kanta, então, chamar todo mundo pra aquela merda. Mas ele chamou os zones mais impecis que podem ser gerados na face da terra. Porque, simplesmente, eles não têm um pingo de senso de, tipo, de, sei lá, de time. Formação, né, velho? Eles não têm um pingo de formação. Mano, eu matei o Rony e o Kratos disposicionado. Todo mundo tava lá. O Kratos tava aqui. Nossa. O Kratos tava aqui parado. E o Rony tava no outro canto. Enquanto tava o Drank e o Kahn em cima de você. Os dois estavam separados, correndo pela vila. Como se... O bom que eu fui uma boa risca, então, né, velho? Não, não. Se não fosse... Mano, se não fosse o nosso trabalho em conjunto. Eu chegando pra batalhar junto. Você chegando pra batalhar junto, a gente tinha perdido isso aqui, velho. Com certeza a gente tinha perdido isso aqui. Porque a gente não tinha recurso. Recurso tinha, tá ligado? Mas a gente não tinha dano pra conseguir matar quatro Onis juntos. Se eles estivessem juntos, a gente teria perdido, velho. Ainda bem que eles são burros, né? Oni burro, né? Eu consegui me esconder muito bem. Eles eram muito burros. Ainda bem. Ele tava correndo, eu parei e fiz isso daqui, ó. Não, e... Isso daqui e quebrei dois blocos. E, tipo, eles passaram e não viram. Nossa, muito bom. Foi a coisa que eu mais faço. E eles foram mais burros ainda pelo fato de deixar eu terminar a saga. Pelo fato também de ser parados pra cima de cada um de nós, velho. O Kratos... Eu não entendi até agora o que o Kratos tava fazendo aqui. Ele tava aqui, ó. Parado. Olhando. Andando. E o... Sei lá, mano. E o Rony... Eu vou mostrar pra você onde ele morreu. Você lembra onde tava acontecendo a batalha, né? Lembro, lembro. A batalha tava pro lado esquerdo, certo? Sim. O Rony correu pra cá. Sobrou eu e ele aqui, só. Nossa. Ficou eu e ele nesse canto. Depois... Você achou que eu tava perdido, né? Na hora que você mandou... Pra caramba. Você é crazy. Eu tô matando. Mano, tinha quatro Onis do nada. Daqui a pouco veio... Eu olhei pro lado, só tinha dois. Aí eu olhei pra cima, tinha dois aqui em você, mano. Quando eu vi que tinha dois em você, eu falei... Agora é o momento perfeito. Eles não tem formação nenhuma. Eu vou focar em matar os últimos... Os outros dois que são separados. Fui atrás... Eu tava rezando pra você conseguir tancar. Fui atrás do Kratos. Fui atrás do Rony. Eu tava com pouca vida, porque tipo... O Drank e o Kahn juntou os dois. Eles estavam atirando muito, muito. Mas eu acho que eu até consegui segurar bem. Tipo, eu não segurei tanto. Eu poderia ajudar mais. Não, não. Você foi ótimo. Pelo fato de você... Antes do fato de você me deixar puto, por não saber utilizar a expressão do trovão. Tranquilo. Mas fora isso, mano. Tu foi ótimo, véi. Se você não tivesse conseguido tancar os dois, eu não teria conseguido matar nem o Rony, nem o Kratos. E os dois foram muito juvenis, muito burros, véi. Eles só foram pra longe de todo mundo e morreram isolados. Nossa, mano. Sendo que se tivesse os quatro, os caras tinham tudo na mão pra ganhar, né? Tinha tudo. Eles tinham tudo pra ganhar, mano. Tudo, 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 tudo. Pô, dessa vez eu pensei que a gente ia perder. Mas bom... Eu também pensei... Eu pensei na hora que eu tava com dois aqui e você dois lá. Eu falei, mano... Não, não era dois. Não era dois. Eles se separaram. Eu pensei que era dois. Você explicou pra mim, mas eu jurava que era dois. Eu falei, mano, eles tão tirando muita vida de mim, então deve tá tirando vida do Inê. É, então. Eu falei, mas dois V2 não dá, eu pensei. Eu tinha onze capes, mano. Eles se separaram e eu tinha onze capes. Foi o momento perfeito pra eu comer as capes e ir pra cima com os nove essa manhã. Bom, é isso aí, Crazy. O Cris não apareceu, mas unidos conseguimos ganhar de quatro luas superiores. Na verdade, três luas superiores e um Muzan, moleque. É, cara. Isso foi muito absurdo, velho. A gente fez história, né? A gente fez história. Hoje fizemos história, Crazy. Hoje fizemos uma história gigantesca, mano. A gente foi contra tudo e todos, mano. E conseguimos ganhar. Mano, eu duvido que alguém acreditou que a gente ia ganhar, velho. Porque não tinha como. Nem eu acreditei, né? Nem eu. A gente tava batendo contra o Muzan que tem força 25, mano. Ou força 20. E a gente conseguiu sair vivo dessa merda. Mantamos bem pra caramba. E o Kokushibo com a espada. E o Kokushibo com a espada. É que eles são muito burros, mano. Meu Deus. Foi tenso, né? Bom, é isso aí, Crazy. Mais uma vitória pra conta. Conseguimos. Conseguimos, moleque. É isso, mano. É isso aí. Olha.